Como fazer um desenho realista a olho nu Só assim que eu consegui te atrair, né? Puxar um comentário seu É difícil rastrar um comentário seu aqui Nos meus vídeos, né? Se você não sabe o que eu tô falando, clica aqui no card Essa galera, essa galera, a maioria aqui do YouTube Gosta de treta Bota casaco novo, coloca casaco novo Tira de novo casaco, coloca casaco Tira o casaco de novo Por isso que esses canais de treta news Esse canal aí de Neandro Moura Cresce, canal do Felipe Neto Esse canal aí tudo cresce, né? Porque tem treta, tem que ter treta Se não tiver treta eu não cresço Coloquei essa capa aí Só pra atrair uma galera aí Uma galera que não vinha nos meus vídeos Mas nem a pau Não vinha nos meus vídeos Mas na que viu lá o, né? É muito fácil Você colocar dois caras grandes Dois caras top na capa E colocar uma frase assim Tomei o aluno dele Aí na hora Como fazer um desenho realista A olho nu Te decepcionar logo de cara Já você que pediu pra mim o vídeo Já pra te deixar intrigado comigo Com raiva, com nojo de mim Vou logo dizer pra você O seguinte Não existe Não existe uma aula Uma técnica Pra ensinar alguém A desenhar A olho nu Não, não pode Isso não pode acontecer Vou dar deslike Nesse vídeo Não faça isso Se você der deslike Vai queimar o dedo Vai queimar o dedo Vai queimar o dedo Não sei Você tá entendendo? Se tiver me mostra Porque se for alguém que fala Ah, mas tem aquele cara Que ensina A fazer a olho nu E ele mostra Um pontinho aqui Que eu preciso colocar Um ponto aqui Pra mim saber A direção do olho Eu vou marcando aqui Marcando ali Já não é mais a olho nu Tá? Se você começar a marcar Se começar a medir Como aqui Eu posso fazer o seguinte Eu posso chegar aqui Começar o meu desenho aqui Eu posso ter uma base Mais ou menos Que tamanho vai ficar A minha cabeça Cabeçona Eu pego o que? Vou medir aqui A cabeça vai ficar Do tamanho desse Desse lápis Desse pincel Eu vou pá Coloco o lápis lá Pincel deitado Marco ponto a ponto Beleza Agora onde vai estar a boca? A boca vai estar Aqui mais ou menos Nesse Nesse Pincel Eu vou marco aqui Marco o pontinho lá O nariz vai ser Abaixo da boca Esse tanto Abaixo do olho Agora eu pergunto pra você Isso é olho nu? Não é Olho nu é você pegar a imagem E começar a fazer Olhando E isso eu não vou Eu não vou Não tem como eu te ensinar Nada nisso Por quê? Porque você vai ver Simplesmente Eu fazendo aqui um vídeo Olhando E desenhando O que é que eu vou estar Te ensinando nisso Pelo amor de Deus Tá? A não ser você ter que pegar Meu amigo E tentar Desenhar olho nu É É erros E acertos Tá? Tem uma galera grande no Youtube Uma galerona no Youtube Com essa curiosidade Eu quero ver desenhar Eu quero ver desenhar Eu quero ver desenhar Olho nu Né? Essa passada Que você já tá Enrolando de ouvir aí Eu falar Né? Tem gente que fala Desenho de verdade Que desenha na raça Olho nu Eu quero ver vocês Me ensinar A desenhar olho nu Tá? Então amigo Galera Vocês aí Que tem esse Encontimento na cabeça Técnica A olho nu Ela não existe Tá? Não tem como você Passar pra outra pessoa Como desenhar olho nu Tem como Beleza? Por quê? Porque você vai ser Ver simplesmente Uma pessoa desenhando ali A olho nu Pra isso Eu não tô te ensinando nada Então amigo Você quer desenhar olho nu? Tenta Você vai ter que tentar Só não vale sair daqui Sem comentar E sem xingar Sem dar like Sem dar dislike Não vale sair Sem fazer nada Tá? Tem que fazer alguma coisa É proibido sair do canal Sem reagir Você vai ter que tentar Você vai ter que gravar Na sua cabeça Todas essas diretrizes Que eu falei Né? Você vai ter que gravar Na sua cabeça Que o olho É rente com a orelha Aqui ó Só olha aqui ó O olho Essa parte de cima É rente com essa parte De cima Né? Você vai ter que saber Que depende da posição Da cabeça Que vai ficar Né? A sobrancelha Ela vai estar Bem acima Da orelha Né? Ou bem abaixo Da orelha Depende da posição Que vai ficar a cabeça Então não tem aqui Não tem como eu te passar Olha desenhar Olho nu É assim ó Você tem que fazer Isso, isso, isso Não Não tem Não tem como passar Beleza? Desenhar Eu era raça Você tem que pegar Olha e riscar Olha e riscando Olha e riscando Só não tem como Mostra pra você Que uma técnica Então pra quem quer aprender A desenhar Como eu comecei Eu comecei Olho nu Não vou vocês falar Olho nu E aí Tô fazendo um vídeo Pro YouTube Aqui rapaz E você passou bem na hora Estragou meu vídeo Estragou o vídeo Estragou o vídeo É o que os YouTube Mais tem raiva É de cara Que vende ovo Que tal Você sabia não? Não Pois você começa A assistir vídeo No YouTube Você vai ver os caras falando Passou o carro do ovo E aí Tá quanto? Dez reais Tá barato Dez reais Olha aí Já pode ter um quebrado Ali Tá nascendo Tá nascendo Um aqui Tem assunto na área de desenho Que muita pessoa Não tem coragem de falar Mas eu vou falar Só não vale sair daqui Sem comentar Sem xingar Sem dar like Sem dar deslike Não vale sair Sem fazer nada Tem que fazer alguma coisa É proibido sair do canal Sem reagir Tá bom? Dez reais Sem Legenda Adriana Zanotto